A Pivida tem mais uma novidade que aproxima Alagoas da saúde. O novo Hospital Maceió. Você próximo do maior investimento em saúde de Alagoas. Um dos sistemas mais modernos e inteligentes do país. E de uma equipe médica de referência. É o povo alagoano com saúde pra valer. A Pivida. Saúde pra valer.